oi 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 pessoal daqui é o matinez para mais um vídeo vai solar vizinho de hoje vou fazer aqui né mais um vídeo hoje já vai ser quatro vídeos no total mas pronto basicamente hoje é falar um pouco ok só que este vídeozinho falar uma beca aí com vocês não vai estar com música não vai estar com nada só para vocês centrar a informação que eu vou dizer ok basicamente o treino de férias na sexta, ok. Sexta depois fui-se com a malta lá do meu curso, ok. Deve dizer que curti o Mabex. Ontem também houve um Meet, basicamente, que foi no Allegro. Também foi fixe, também foi fixe na aula de lá por Setúbal, também. É bacano, um gano assim, também tipo 19 e Mabex, como eu referi depois no vídeo, que vocês irão a ver no próximo fim de semana. Está a ser bacano, está a ser bacano este tipo, este final, digamos assim, início de férias. Agora é sobre isso que eu vou falar também. Próxima semana, basicamente, vai estar tudo igual, ok. E eu não vou começar com as live streams. Vou começar sim nas live streams da próxima semana. Mas depois irá sair um vídeo, ok, no domingo, também falar sobre isso tudo. Sobre especificamente as live streams. O que é que vai ser jogado, quantas horas, pronto. A informação toda, ok. A informação toda acerca das live streams. Neste vídeo que eu vim vos falar é mesmo com as minhas férias, esta semana agora que vem, vou tirar, digamos assim, para mim, porque eu já tenho tudo preparado, já tenho tudo no YouTube. Vou também aproveitar e dar aqui, digamos assim, uma remodelação ao espaço. Posicionar mesas, monitores, whatever, ok. E isso também pode, se calhar, depois adiar um bocadinho as lives, mas eu espero que não. Porque eu também queria tirar também uns dias para mim para ir à praia e essas cenas. Estou sendo a normal que eu gosto de fazer nas férias. Vou fazer aqui, como estava a dizer, tal reestruturação e o que é que isso vai implicar. Basicamente eu vou comprar uma mesa, ok. Não uma mesa nova, mas sim. Sim, teoricamente é uma mesa nova, ok. Vou pôr aqui, porque é que eu não ia comprar uma mesa nova, o que foi, como diz. Eu acabei de acordar em um bocado só, preciso que eu tenho aqui as ideias um bocado baralhadas. Mas pronto, basicamente, eu queria ver, porque isto basicamente a mesa está assim, ok, nesta direcção. Ou seja, nem aqui a parede, que vocês veem sempre nesta parede. O que eu quero fazer é, pôr a mesa encostada nesta parede, ok. E, depois, nas todas as gravações, e espero já na live stream, vocês estejam a ver deste lado, ok. Ou seja, a web aqui, para ali, ok. Para ter, porque, como vocês sabem, eu corto sempre a web, ok. Porque é assim, se eu metesse a web toda, o que vocês iriam ver? Eu iriam ver esta parede, ok. Ficava desproporcional, ok. E, então, o que eu decidi fazer foi isso. Pronto, basicamente, é pôr a web deste lado, para aquilo, ok. Basicamente, para vocês terem, digamos assim, uma projeção, digamos, da câmera em si. A câmera toda projetada, pronto. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui uma remuneração. Eu faço sempre isso nas férias. Quando o momento de férias, faço sempre aqui uma remuneração, uma limpeza a fundo. Tirar cenas que um gajo já não utiliza. Folhas, cadernos, e, whatever. Essas cenas todas, que um gajo costuma fazer, aquelas limpezas grandes. Dar aqui, pontos de pintura, porque também a parede está assim. Por exemplo, esta parede aqui, acho que é ali ao fundo, exatamente. Ali no fundo, está a começar, parece, a descolar, estão a ver. Pronto, dar, pá, uns arranjos, uns arranjos. Dar os arranjos todos, ok? Ou seja, o que é que isto vai englobar? Vai englobar tirar isto tudo daqui, pessoal. Tirar isto tudo daqui. Tirar tudo o que está atrás de mim. Estas caixas, isto tudo, que é periféricos, né? Que eu vou utilizar. Pá, tirar isto tudo. Remodelar isto. Depois, fazer os arranjos sem a fazer. Pôr toda outra vez cá dentro, mas já de outra perspectiva. Pronto, vai ser, pá, espero eu que dure só uma semana. Porque é assim, também como eu disse, também quero desfrutar de um bocado de praia e isso. Mas pá, se tiver que prolongar a próxima semana, irá prolongar, ok? Mas depois eu no vídeo de domingo, irei dar um ponto de situação, porque eu estou a fazer este vídeo hoje, que vocês estão a ver, ok? O vídeo que eu não estou a gravar e vou fazer o render e vou pôr para o YouTube é hoje. Depois, no próximo domingo, irei dar um ponto da situação, ok? Se as lágrimas começam então na segunda, se não começam na segunda, como é que está isto, como é que está, ok? Pronto, basicamente vai ser assim. E pronto, é isso, ok, pessoal? Espero que tenham gostado, ok? Já sabem, rebentarei o botãozinho do like, ok? E apoiar o canal dos próximos 1400. Portanto, bora lá, siga. E sempre em frente, sempre em frente. O caminho é sempre a subir, ok, pessoal? Portanto, eu espero do vosso apoio. E as lives que aí vêm também vão ser a reventar, ok? É isso, fui aí por aqui. Fortale por todos e... Tchau! Tchau!